Olá pessoal Hoje a gente está aqui no carro e a gente está lá indo para o alculista Que pra quem não sabe eu uso óculos e talvez eu vou ter que aumentar um pouco mais o grau Peraí que eu vou dar uma cozinha aqui, peraí Porque ele tem que abrir a porta Exato, senão a gente não sai A gente está comendo sorvete, meu é de coco e o seu? Maravilhoso, o meu é de... Cook com forma X Bom, muito bom Então a gente vai pra lá e eu vou filmar pra vocês Vamos ver se a labeta vai ficar mais cega hoje Eu uso um grau Um grau? Não estou cega, mano Um pouquinho Gente, chegamos Gente, eu acho que estou aqui no médico Gente, então eu fiz minha consulta O olho direito, esse aqui Eu tenho 2,25 de grau que eu vou ter que aumentar Era de 1 para 2,25 E o olho esquerdo tem 1,75 Então somentei 2,75 E eu estou em dúvida entre esse Esse Ou esse Não sei qual Então entre esse e esse Qual que vocês acham? Fala pra votarem e deixar nos comentários Deixa nos comentários Deixa aqui nos comentários qual que vocês gostam Mas gostou? O preto ou esse que é meio azul ou meio escuro? Assim Gente, já acabamos Aí vocês deixam aqui nos comentários qual dos ovos que eu mostrei pra vocês Ajuda a cabeça a decidir Se você gostou daquele azul, põe 1 Se você gostou daquele preto quadrado Põe 2 no comentário 1 ou 2, é o primeiro ou o segundo Então a gente já está indo embora Então vai ser a hora do seu vlog Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, dê seu like, compartilha, está no canal Então é isso, beijos e até o próximo vídeo Tchau